Bom, nesse vídeo é pra gente falar sobre lista de peças e plano de corte. O que eu quero mostrar aqui pra vocês, gente, é o seguinte, ó. Como você faz pra extrair esse plano de distribuição e conseguir visualizar chapa por chapa e a partir de uma listagem de peças que vem lá do projeto. Então deixa eu voltar aqui pro programa que a gente começa a fazer. Bom, o primeiro passo aqui é a gente, depois de criar lá o desenho do projeto, a parte técnica, é a gente desmembrar todas essas peças, como eu fiz aqui, uma por uma pra identificar com o nome e a medida de comprimento e largura. Aí você pode perguntar assim, pô, mas não tem um jeito manual de fazer isso, quer dizer, um jeito automático de fazer isso? Tem. Se usar a versão paga do programa, que paga mensalidade, a gente pode selecionar o grupo de peças que a gente precisa extrair essa listagem, apertar lá no botão do plugin que ele traz de maneira automática isso. Mas como a maioria da galera que assiste aqui o canal e que faz assim por hobby ou que tá começando a trabalhar e não quer investir logo de cara assim lá no plano pago, que utiliza essa versão gratuita, aí eu vou mostrar aqui como que se faz pra você saber esse caminho o dia que precisar, beleza? Beleza? Então vamos lá. Ó, então o primeiro passo é criar lá o desenho que precisa, certo? Depois que criou, eu pego esse desenho, que nesse exemplo vai ser de um roupeiro, que inclusive tem vídeo aqui, eu vou deixar aqui embaixo, caso, se você não assistiu e queira assistir depois, eu pego esse desenho que a gente criou peça por peça, faço uma cópia pra manter lá do outro lado o projeto original, aí a partir daqui a gente vai desmembrando peça por peça, assim eu até acho um pouco melhor pra gente ter esse controle do que pra não repetir as peças, né? Porque a gente pega essa cópia e vai colocando ali do lado, separando uma por uma. Beleza, então eu vou criar aqui, deixa eu só pegar uma cópia como se fosse uma peça aqui de fundo, pra gente ir encostando todas as pecinhas aqui. Aí, beleza, deixa eu começar aqui então, ocultar só os, ocultar não, deletar esses puxadores, que eles não fazem parte do plano de peças. Tá, então eu pego aqui ó, todas as, vou começar pelas portas, agora não é fazendo cópia, tá gente? É apenas pegando as peças dela, aqui do roupeiro, encostando aqui nessa, nessa outra peça, deixa eu ver no cantinho, ó. Aí eu encosto aqui nessa, nessa, nessa espécie de parede, apenas pra ter uma referência e elas não ficarem voando aqui, e ficarem de maneira um pouco mais organizada, né, uma do lado da outra. Aí assim eu vou separando elas, você vai levar, assim, uns minutinhos, né, dependendo do projeto, pode até levar um, sei lá, algumas horas, né, se o projeto for um pouquinho grande, né, mas se você vai tá fazendo, tipo, não tem aquele recurso automático, é o único jeito que eu vejo é fazer assim. Eu não vou fazer de tudo, só quero fazer alguns exemplos, porque depois é um procedimento repetido, e assim, depois que você pega aqui o conceito da ideia principal, aí vai fazendo isso pro seu modelinho aí de projeto, e vai separando peça a peça. Beleza, então eu dei uma, uma breve separada aqui, no, nas peças que representam a porta, aí o que a gente pode fazer pra ir organizando. Com a ferramenta de, aqui tem uma ferramenta que se chama, ah, texto. Eu posso digitar aqui o nome dessa peça. Então, aqui vai ser a porta do lado esquerdo, que eu posso alterar as medidas de altura e de profundidade aqui do texto. Vou colocar aqui com 100 milímetros de altura e 10 milímetros de extrusão, que é a profundidade ali do texto. Eu clico aqui em OK, ele vai trazer um texto em 3D aqui pra dentro, eu posso colocar aqui em cima da peça, corta do lado esquerdo e com a ferramenta D que chama dimensões, ela tá aqui no grupo da fita métrica, essa ferramentinha aqui, quando eu pego ela, eu posso clicar aqui, ó, de um pontinho de extremidade dessa peça até o outro extremo. Vejam que ele traça uma linha com aquela medida que tem a peça. Assim, eu posso marcar todas elas, porque ao invés de pegar a fita métrica e ficar medindo aqui, ó, pecinha por pecinha, que vai dar 800, nesse caso aqui tá dando 833 milímetros, eu posso já deixar essa medida aqui marcada, a fim de que, quando eu vir consultar, né, eu não preciso tá movimentando e ativando a ferramenta da fita métrica pra fazer isso. Então agora deixa eu fazer aqui de novo só de algumas peças, dimensões, eu pego desse outro pontinho aqui até lá embaixo, até nesse outro cantinho dela, empurro aqui pra dentro, opa, ela não pegou lá em cima, agora que eu vi, mas não faz mal. Aí eu clico lá embaixo e aqui em cima e trago aqui pra dentro essa linha, que ela já vai indicar pra mim a medida de altura que tem essa peça. Então vejam, que eu tenho a porta do lado esquerdo com uma medida de comprimento de 2328 milímetros por uma largura de 833. E assim eu vou fazendo, tá, gente, com todas as peças, ó. Aí tem algumas que a gente, que não tá bem na posição ali da parede, como por exemplo, essa lateral aqui, deixa eu selecionar essa e essa, que eu sei que tem o mesmo tamanho. Aí o que eu faço? Eu posso trazê-las aqui pro lado, trago aqui. Como as duas já estão selecionadas, eu posso vir com a ferramenta de mover aqui por cima dela, e gerar o ponto de ancoragem pra alterar o sentido de ângulo dela. Eu mudo aqui, eu encosto a peça aqui na parede, como a outra ficou fora, posso pegar aqui, arrastar ela agora aqui pro lado, encostar aqui na outra peça, encostei. Aí eu vou ajustando aqui o posicionamento, né, posso ir um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pra cima, enfim, né. E essa parede aqui, conforme a gente vai avançando, pode ir editando também, e aumentando o tamanho dela, até fechar lá todas as peças. E a partir daqui, é um procedimento repetido, né, gente. Com a ferramenta ali de texto, a gente dá o nome, e com a ferramenta de dimensões, a gente já deixa ali identificado os tamanhos de medida que tem essa peça. Bom, como eu tava fazendo, me preparando antes aqui pro vídeo, eu já fiz aqui todas as peças, adiantei o nosso lado, né. Imagina se eu fizesse peça por peça aqui no vídeo inteiro, ia levar, ia ser muito chato de assistir. Então eu fiz aqui já o mesmo esquema que eu tava mostrando, então agora tá tudo organizado, vejam, todas as três portas, as laterais de tamponamento, as quatro divisórias internas, que tem a mesma medida, daí enfim, eu pego a referência por essa primeira peça, e assim eu fui dividindo, né, as prateleiras, aqui as partes da gaveta, que são as partezinhas menores, aí às vezes fica meio, parece que tá meio confuso de ver, né, daí a gente precisa aproximar um pouquinho mais, ele vai enquadrar aqui do tamanho certinho da medida que tem nas peças. Bom, feito isso, o próximo passo é fazer essa listagem de peças aqui na planilha. também como é uma operação repetida, o que que eu fiz? Eu só abri lá a minha planilha, digitei aqui um cabeçário, com o nome, a quantidade, o comprimento, a largura, a espessura do material, e a cor que vai estar sendo utilizada, e fui digitando aqui, né, por exemplo, lá a porta eu tenho duas, deixa eu diminuir aqui, vai ser melhor, eu quero visualizar os dois juntos, deixa eu ir lá na porta, e mostrar, vem aqui na porta, beleza, aí eu pego a planilha aqui, só diminuir um pouquinho o tamanho dela, aqui tá bom, ó, aí eu tenho as portas, ó, a porta quantidade duas, porque a porta esquerda e a porta direita são do mesmo tamanho, só a porta de centro, que tem a medida de largura, é um pouquinho maior, nesse exemplo de projeto, né, então tá aqui as três portas, porém elas estão identificadas aqui na planilha, quando tem o mesmo tamanho, não precisa fazer duas linhas, é só colocar a quantidade aqui, ou o número maior de peças, que contém lá no projeto, como por exemplo, aqui na linha das prateleiras, eu tenho oito peças, de 600 de comprimento, e 390 de largura, bom, sobre as medidas aqui, de comprimento e de largura, eu sempre considero aqui, para o plano de corte, a maior medida da peça, como comprimento, e a menor medida, como largura, a não ser que a gente tenha, peças que serão, de uma cor amadeirada, que tem aqueles veios, depois que eu importo, lá para o programa, de plano de corte, e visualizo as chapas, de distribuição, se eu reparar, que alguma dessas peças, precisa alterar ali, o sentido do veio, o que eu faço, eu pego essa medida aqui, de comprimento, e coloco na largura, e a largura no comprimento, mas é um ajustezinho manual, que a gente precisa fazer, em alguns casos, quando está trabalhando, com uma cor, que segue o sentido de veio, de uma cor amadeirada, beleza? Então é isso, agora, depois da planilha pronta, o que eu faço? Deixa eu só, apagar a planilha aqui, e vir na, e apagar, fechar aqui o plano de corte, para a gente fazer, do zero aqui, todo o procedimento, bom, assim gente, o programa que eu vou utilizar, chama Max Cut, eu vou abrir ele aqui, tem um vídeo, onde eu estou instalando, e estou fazendo, as configurações iniciais, caso você ainda, não conheça esse programa, e esse também, ele também tem, as versões paga, e a versão gratuita, essa que eu estou usando, como o SketchUp, é a versão gratuita, porque se você, não quer investir, logo de saída, você pode estar, utilizando esse programa, que é muito legal, e muito útil, para esse serviço, de plano de distribuição, para a gente ver, os planos de corte, beleza, abriu aqui o programa, então essa é a interface inicial, aí a gente tem que vir aqui, nessa aba de entradas de itens, importar os dados, lá da planilha, aqui para dentro, dá para fazer isso, de maneira automática, por isso que eu fiz lá, a planilha, mas se você, por exemplo, não tem uma planilha, instalada aí no computador, o que você pode fazer, você pode vir aqui, nesse botãozinho verde, de adicionar, e adicionar as peças, daí escolhe aqui a peça, vem ok, e vai ter que digitar, de maneira manual, porque ao invés, de fazer lá na planilha, você já pode fazer, direto aqui no programa, por exemplo, eu vou fazer aqui a porta, eu digito aqui, o comprimento de medida, que tem lá na peça, vamos fazer aqui, 2300, por, 870, e aí digamos, que eu tenha lá, três portas, eu só tenho que escolher aqui, o material, que vai ser utilizado, que lá no vídeo, da instalação, e do cadastro, eu mostro, como que faz, essa parte aqui, de cadastrar, a chapa do MDF, eu venho aqui em salvar, e ele importou, os dados aqui para dentro, beleza? Daí é só ir fazendo, seguindo esse mesmo fluxo, de sequência, da operação, conforme eu fiz, até terminar, a listagem lá, de todo o seu plano de corte, beleza? Mas como eu já tenho, a planilha pronta, aí eu vou importar, os dados, todos de uma vez. Voltando agora aqui para a planilha, a gente tem que fazer um esqueminha lá, quando salva essa planilha. Primeira coisa, é separar esse plano de peças, essa lista de peças, em planilhas separadas, no que se refere à espessura do material. Então eu separei aqui, deixa eu mostrar para vocês, as peças com 18 milímetros, que eu fiz aqui a parte estrutural, e a parte interna do roupeiro, as portas, as laterais, as divisórias, e a parte de 6 milímetros, que são algumas peças, de fundo de gaveta, e fundo lá, da estrutura do roupeiro. Então por isso, que eu tenho duas planilhas. Aí, para o MaxCut, reconhecer esses dados, da planilha, deixa eu mostrar aqui, quando a gente importa, ele precisa importar, os dados, no formato de CSV. Para a gente fazer isso, tem que vir aqui na planilha, abrir ela, deixa eu aumentar o tamanho aqui, vem aqui na opção de arquivo, exportar, alterar o tipo de arquivo, aí a gente escolhe aqui o formato CSV, conforme o padrão lá do programa do MaxCut. Aí eu clico aqui, salvo como, eu vou só identificar aqui como planilha do Max, no final, aí salvou já de 18 milímetros, agora eu faço isso com a de 6 milímetros também, só para ele reconhecer lá as informações, exportar, alterar o tipo do arquivo, CSV, salvar como, vai ser a de 6 milímetros, planilha do Max. Aí eu posso salvar, fechar os dados, que agora vai aparecer na hora de importar. Beleza. Então aqui nessa aba, nessa opção aqui de importação, importar CSV, quando eu clico, ele vai abrir aqui o caminho para a gente escolher a planilha de dados. Então aqui eu já tenho, vou importar primeiro de 18 milímetros, para a gente ver o que vai acontecer. Aqui nessa janela, apesar de eu mostrar lá no vídeo de instalação, eu vou fazer ela tudo de novo aqui, para você entender um pouco melhor essa informação. Então eu só estou deixando zerado aqui todo esse menu, que tem várias informações, com opção aqui de nenhum. Eu vou configurar ela na hora aqui, agora para vocês verem. Bom, lá na planilha, eu identifiquei assim, eu coloquei lá, então na primeira coluna, é o nome das peças. Então o que eu faço? Eu venho aqui, deixa eu zerar ela aqui de novo. Aqui, agora deu certo. Então a primeira coluna, é do nome das peças. Então eu pego aqui o nome, no campo de menu, e indico para o Max Cut, que lá na planilha, é a coluna de número 1. A coluna de número 2, é a quantidade. Então vamos ver aqui, a quantidade, vai ser a coluna de número 2. A coluna de 3, é o comprimento, então aqui no comprimento, eu indico o número 3. A largura, aqui na largura, eu indico o número 4. A espessura, não necessariamente, ele vai ter influência, aqui no plano de corte, é só para a gente, separar as coisas mesmo. Então aqui, eu não vou marcar nada. E aqui na última coluna, que é da cor do material, eu vou identificar aqui, para o Max Cut, material, que vai ser a coluna, de número 6. Agora sim, configurado, os dados da planilha, a gente só precisa, excluir, essa primeira linha aqui, que é do cabeçalho. porque o Max Cut vai reconhecer, só a medida das peças. Então aqui embaixo, tem essa opção aqui, a de exclua a primeira linha, eu posso marcar ela, que ela vai apagar, na hora de importar os dados, aqui para dentro, a primeira linha da planilha. Então eu clico no botão, de importar, aqui eu escolho, o material que está sendo utilizado, que eu cadastrei lá, no outro vídeo, que é o tamanho de chapa de MDF, conforme o padrão lá, dos fabricantes, clico em ok, em atualizar, a importação foi completa, com sucesso, ok, e agora sim, os dados estão aqui dentro, do programa. Agora aqui na aba, de otimizar chapas, clico no botão, de reotimizar, ele vai aparecer, o nosso plano de distribuição, conforme a listagem, de peças lá da planilha. Então aqui nesse exemplo, para aquele roupeiro, deu sete chapas, eu posso ver, cada chapa, aqui tem a distribuição, dois de sete, a distribuição três de sete, a número quatro, a cinco, a seis, e a sete. E para você salvar, essas informações, pode vir aqui em arquivo, imprimir, relatório, tanto você pode imprimir, como pode salvar aqui, num PDF, porque assim você vai ter, as informações salvas, aqui dentro do seu computador, e também se precisar, enviar para alguém, tipo para uma empresa, que presta o serviço de corte, você pode estar enviando, esse relatório. Bom, daí tem que escolher aqui, essa opção de distribuição do trabalho, apertar em imprimir, ele vai abrir uma nova página aqui, e aqui que a gente vai fazer, o salvamento, vai salvar essas informações, aqui no computador. então ele abriu aqui, então a gente já tem a opção aqui em cima, para imprimir, e para salvar. Deixa eu só mostrar aqui, como que funciona o esquema. Lá a gente tinha sete distribuições, certo? Então essa primeira página, aqui marca, distribuição um de sete, assim a gente pode seguir, distribuição dois de sete, distribuição três, e assim por diante. Mas aqui ele tem, olha só que legal, ele tem o desenho aqui da chapa, de peça por peça, e também aqui do ladinho tem a listagem, indicando onde está, cada uma dessas partes, do projeto, aqui no plano de distribuição. Então a partir daqui, você pode estar enviando esse plano de distribuição, para a empresa, prestadora de serviço, caso vá terceirizar essa parte, ou você pode estar com esse documento salvo, aqui no computador, e consultando conforme você vai fazendo os cortes, lá na chapa do MDF. Beleza gente? Então essas são as etapas, de quem está usando o programa, versão gratuita, para extrair uma listagem de peças, e um plano de corte, para fabricar aí o seu modelo de projeto. Bom, é isso aí, esse vídeo por aqui, muito obrigado a você que assistiu, e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Valeu! Tchau!